Tô aqui na minha cozinha, gente, né? Preparado não pra jantar, mas sim pra fofocar. Olha só, gente, a música Kenny Better barra Forever Boy, que são duas músicas juntas, superou a marca de 100 milhões de reproduções no Spotify. Essa música é de número 101 de Ariana Grande alcançar esse número, e é de número 13 do álbum Dangerous Woman. Dangerous Woman é um próximo álbum da Ariana que vai completar 10 anos, daqui dois anos, em 2026, e é um álbum que nem parece que é tão... vamos usar o termo antigo, né? Porque é 10 anos atrás quase, tem 8 anos o álbum, não é poucos anos, né, Fatson? Já é um bom tempo, e é um álbum tão legal, tão foda, tão incrível, ele envelheceu super bem. Acho que é um dos álbuns da Ariana que mais soube envelhecer bem. Eu acho que tem alguns álbuns dela que o som ficou um pouco datado. E o Dangerous Woman é uma viagem ao tempo, você escuta as músicas daquele álbum, você volta pra 2016, 2017. Era bem o estilo de música que tocava nas rádios naquela época. Então é um álbum que soube envelhecer muito bem, soube ficar marcado na história como álbum que o som não... É porque assim, gente, por mais que eu gosto muito do Thank You Next, eu sinto que o Thank You Next tem um som um pouco genérico. Sabe, eu acho que os dois álbuns da Ariana que mais souberam envelhecer bem, eu acho que é o Dangerous Woman e o Positions. Positions é incrível como aquele álbum não envelhece nunca, né, você escuta, toda vez você tira alguma novidade dele. É um álbum assim que é muito foda nessa questão, sabe? Então eu acho que é por isso que os artistas têm que tomar cuidado, porque às vezes o álbum infelizmente envelhece mal ou então fica um pouco datado. Que é quando o álbum não envelhece mal totalmente. Eu acho que eu falando isso aí, quem estiver me assistindo fica em dúvida. Como assim envelhecer mal, fã? O que é envelhecer mal? Quando eu falo envelhecer mal, gente, eu não tô dizendo que o álbum é ruim, que as músicas são ruins. É no sentido de você escuta hoje em dia e te passa a sensação de ser algo antigo, sabe? Não passa a sensação de ser algo vivo ainda, porque tem álbuns que você escuta tentado, que você olha e fala Nossa, parece que esse álbum foi lançado esse ano, o som é fresco. Por mais que sejam álbuns bem antigos. E tem álbuns que foram lançados há muito tempo atrás, que tem essa sensação de novidade, de frescor. E tem álbuns que você escuta, foi lançado ano passado e já parece que o álbum já é mais antigo, sabe? O som não envelheceu tão bem. Não tô dizendo que as músicas sejam ruins. O som não envelheceu tão bem, né? A estrutura usada ali não foi tão marcante. Então eu acredito que seja um dos poucos trabalhos da Ariana que eu sinto que o tempo vai favorecer cada vez mais, né? Porque o som desse álbum não fica datado. O Dangerous Woman e o Positions eu sinto que são dois álbuns que o som não fica datado, sabe? Não fica. Não fica de forma alguma. Principalmente o Positions. O Positions eu acho que vai ser o álbum da Ariana que daqui 10 anos, 30 anos as pessoas vão ouvir e vai continuar sendo um ótimo álbum. Porque assim, Watson, o Positions, diferente de outros álbuns da Ariana, ele não é amarrado a uma época específica. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Eterna Sunshine e outros álbuns, tem muito uma vibe ali em anos 90. O Positions não. O Positions não tem uma época. Por mais que a gente saiba que a Ariana se inspirou muito nos anos 60 pra fazer o álbum, ele é um álbum que não tem uma época definida. Então você escuta ele em qualquer momento e você olha e fala, nossa, é uma obra-prima. Infelizmente é o álbum da Ariana que ela menos soube trabalhar. Mas se você pegar pra analisar, é o que tem as músicas que tem os melhores vocais, as músicas que tem os instrumentais muito boas, sabe? Os instrumentais assim que você pensa, nossa, essa música aqui pode ser uma música dos anos 60, pode ser uma música dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, sabe? Tem músicas ali que você fica até confuso, tipo, de que época essa música seria, sabe? Porque o som não tem tempo, sabe? Tem músicas, por exemplo, como The Boys Is Mine, que você sente que é uma música dos anos 90 que a Ariana se inspirou. E tem músicas que você não percebe isso, sabe? São músicas muito abertas. Então eu acho que as músicas do Dangerous Woman e principalmente do Positions vão envelhecer muito bem. Posso ser que eu esteja enganado, né? Mas eu acho que pelo menos o Dangerous Woman talvez fique até mais datado. Mas eu acho que o Positions não. O Positions, acho que tem músicas ali que o instrumental, por exemplo, como é que você vai chegar pra mim e vai dizer, ah, e Test Drive é uma música datada? Não é. O instrumental é muito bom, é muito bem feito. Pove, My Hair. Tudo bem que My Hair eu acho que é uma das que mais tem cara de anos 60 do álbum. Mas é muito bom, sabe? É um ótimo trabalho de instrumental, sabe? Gente, essa notícia foi tão quente, mas tão quente que eu vou até beber uma água aí, ó, pra me refrescar. Que tá fazendo muito calor. Ô, noticinhazinha quente, hein? Daqui a pouco eu tô de volta com mais uma notícia bem quente pra você. Bebam água, viu, gente? Mesmo o clima dando frio, pelo menos aqui onde eu moro, né? Beba água. É sempre bom, né? Pra gente poder aí estar hidratado, evitar uma pedra no rio. Evitar qualquer coisa, como minha mãe fala, né? Água e chá resolve tudo.